Taiwan é uma verdadeira potência econômica regional, um dos territórios mais desenvolvidos de todo o continente asiático. Mas é um país? Porque ela é considerada rebelde pela China. Você vai se surpreender com essa república e com todas as suas características e peculiaridades. Então já curte aqui esse vídeo e se inscreve aqui no canal Aprendi se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar o nosso trabalho. A República de Taiwan não é considerada um país e sim uma província que faz parte da República Popular da China embora possua uma grande autonomia política e econômica tendo aí a república semipresidencialista como forma de governo. A província é considerada rebelde pela China e isso tem sido fundada por oposicionistas do governo comunista chinês que foram exilados durante a guerra civil chinesa. E apesar de não possuir o reconhecimento pelas principais organizações internacionais para que seja considerado um país em termos geopolíticos Taiwan conta com o apoio de nações importantes, principalmente dos Estados Unidos porém não é um membro efetivo das principais organizações internacionais. A bandeira de Taiwan possui três cores. O vermelho que significa sobrevivência e a fraternidade O branco que significa democracia e igualdade O azul que significa liberdade e nacionalismo Bom, Taiwan ela fica na Ásia Oriental É uma ilha tropical bem próxima à China A grande ilha é chamada de Ilha Formosa E o seu território é montanhoso Tendo 35.980 km² bastante povoado E 23.570.000 habitantes E isso daria 610 habitantes por metro quadrado São 8 as regiões administrativas de lá Tem Roku, Taishu, Takao, Karenko, Taiko, Shinshiko, Tainan e Taihoku E a sua capital é Taipé A província possui uma ótima infraestrutura de transportes e comunicações Várias cidades possuem mais de um milhão de habitantes E as pessoas têm o direito garantido à liberdade de expressão E isso se reflete aí na cultura local Que é aberta ao multiculturalismo, né? E aos visitantes estrangeiros O idioma é o mandarim Que também é o principal idioma da China A República do Taiwan É um dos quatro tigres asiáticos Juntamente com a Coreia do Sul Hong Kong e Singapura E faz parte desse grupo justamente Por causa do seu grande crescimento econômico A economia e a indústria do território São uma das mais desenvolvidas da Ásia E o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano É de 0,907 Que é muito elevado, né? E a moeda é o dólar taiwandês E um dólar de real na moeda brasileira É que vale aí aproximadamente 6 novos dólares taiwaneses O território de Taiwan tem uma ocupação muito antiga E devido a sua localização em um ponto de passagem importante De várias rotas comerciais Isso rendeu a ele importantes acordos entre países Após a Segunda Guerra Mundial Com o Japão sendo um dos derrotados A China anexou a ilha ao seu território Que serviu durante a Guerra Civil Chinesa Como refúgio para combatentes contra comunistas Simbolizando um berço da resistência chinesa Em oposição ao governo comunista Com a vitória dos comunistas A República da China se tornou a República Popular da China E Taiwan segue como província dependente do país Porém mantém a sua autonomia política, econômica e social A cultura é influenciada pelos chineses Tem uma forte influência da China Mas os habitantes de Taiwan possuem um forte sentimento nacionalista Sendo as suas principais religiões O Budismo e o Taoísmo Nos esportes se destacam o beisebol e o taekwondo E a pintura e a música regional Além das danças típicas Também são muito valorizadas Enquanto na alimentação se destaca O consumo de arroz e de frutos do mar Bom, você pode continuar assistindo conteúdos como esse por aqui É só clicar nos links que eu deixei aqui na descrição E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau